Ó Maria, Mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez para rezarmos os nossos nove meses com Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faz um mês que recebi a visita do anjo. Minha vida mudou muito desde então. O que mais fiz nestes dias foi louvar e agradecer a Deus por sua bondade. Também pedi fortaleza e iluminação do Espírito para bem agir. Tenho ainda 14 anos e mais de uma vez fiquei pensando à noite na razão de o Senhor ter me escolhido. Eu acolhi o Filho de Deus com amor, mas antes, apesar de minha pouca idade, eu já havia acolhido a palavra em meu ser. A resposta que eu dei ao anjo foi justamente a oração que eu rezava todos os dias. A vida de uma pessoa não se mede pela quantidade de anos vividos, mas pela intensidade de vida em cada ano. Oremos. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. Coloque então, a graça desses nove meses com Maria, sua intenção de oração. E rezemos juntos, eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu, eu possa chegar.